A Lei 140, que previa a destinação de alguns bens municipais ao Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Toledo, deverá ser revogada. O motivo é uma recomendação administrativa do Ministério Público. O promotor José Roberto Moreira explica. A Lei 140, que previa a destino de todos os bens. Em relação ao Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Toledo, deverá ser o nosso objetivo. A Lei 14, que é um projeto de estratégia de aliança e pensões dos bens. No âmbito que a redeambidia e agrega a dividir a política de equipe em um console grande não importa. O nosso país faz esse tipo de uma identificação. Porque é uma investigação que tem um trabalho conhecido em um ambiente principal, mas hoje ele tem um positivo que acontece, porque ele tem um espaço para a história de um ambiente principal e ele tem um espaço para o espaço para que a gente possa construir. E basicamente, vocês existem no meio de ação. Os Estados Unidos destrói e-presidente, foram imersos, foram imersos, foram em uma tecnologia, foram em uma época de empresa, foram teóricas, foram imersos, foram teóricas, foram teóricas. Mas não tem uma história de que eles fossem, mas não tem tanta coisa, mas não tem o que é a gente, mas é só o consideration. E o que é que nós, Obrigada. Bem, eu lembro de fazer o filho da moeda que ele tenha, que a linha de tom péele foi a palavra que eu tenha. Quando a lua de estate e Seele foi um nível maior, o Heming Superior que resolve o delante, seu avião está um tipo de catador. Quando a송ava o Guilherme é presente ao vencedor. Além disso, a sautagem na sua frente com o seu criação, a sua sua fofa é de uma grande feitação Industrialismo na世界 dos trabalhos que vivem no Itaees Mais 2022. Então, a ideia é precisamente o que já estáالizando para os pétalospsos. E a ideia do segundoーん no meu 78, tanto né CDU da Wright sobre ti mesmo s telaço? de suas perspectivas, uma nova ilusão de uma situação, tanto que isso é algo que você não quer, mas você não quer dizer que o senhor quer dizer o que ele é? Você não quer dizer que o senhor quer dizer que ele é um grande maldito, mas elas não estão sendo um grande alcançado. Mas é que nesse momento, o que você tem que falar, que é isso não é um grande alcançado, mas não é um grande alcançado. Mas é um grande alcançado, mas é um grande alcançado que o senhor quer dizer, Ok, agora que podemos falar de uma solução não, aqui há um sistema não foi mais um bem que ele deushus né a celular varia a particular que aconteceu aí. Por exemplo, ele chegou a perito e não conseguiu tudo isso, mas ele conseguiu também levar a perito e não devemos. O que é isso? E ele tem uma coragem de bateria e estarei ali para ela e não devemos ter um agente de bom momento. mais que, portanto, não são mais nada. Um momento, quando eu falo que é que é esse artigo melhor, que, então, se já me enxergue, ICS, que é o canal de bases que tem, sabe que é um canal de bases que o país não tem o que vai ser no país, mas não tem muito tempo pra mim, mas não tem mais tempo pra mim. Mas o que eu conheço, eu posso dizer que o Brasil afresa aqui está bem. Eu sou um amigo que está Miguel. O presidente da Câmara, Adelar Rosbach, confirmou à reportagem a decisão de revogar a lei. Para isso, o Executivo enviará um novo projeto ao Legislativo. A coordenadora do Toledo Preve, Roseli Fabres Dallacosta, comentou como formou-se o déficit. O畫 Wat fez o remédio para um Prepáter para um outro projeto no Geoa anterior para ocupar obras. O impressão do projeto no setoto terminou. Trifir um pouco mais do projeto ultimately pelo Conheats histórico do projeto. Tchau, tchau. 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 Tchau.